Bem, aí nessa quarta vídeo-aula, falando sobre, dando continuação aqui no Excel, eu vou falar um pouquinho sobre a função C, coloquei ela separada porque ela é um pouco mais complexa do que as outras, certo? Mas eu vou tentar explicar aqui, qualquer dúvida você vai parando o vídeo e tentando entender como é que funciona. E aí ela começa assim, ó. Bem, a função C, ela é um teste lógico, né? É um teste lógico, então ela necessita que, baseado em uma condição, né? Ela vai me retornar uma resposta se a condição for verdadeira ou se a condição for falsa, certo? Então ela me diz aí, ó. Nesse primeiro exemplo. A função C é composta por três argumentos, ou seja, é três partes. Uma situação que é o teste lógico. Nesse teste lógico, dica, nós só podemos utilizar maior, menor, maior, igual, menor, igual, igual ou diferente. Que já foi mostrado na primeira aula de Excel, certo? Então, aí você vai se basear assim, bom, assim como eu tenho nesse exemplo aqui, ó. O teste lógico aqui nesse exemplo é se A1 é maior do que A2, ou seja, é sinal de maior, que é o que separa a pergunta, certo? Então, você vai ver que ele diz ali pra mim assim, ó. Se é composta por três partes. Quais são as três partes? É o que fica antes do primeiro ponto e vírgula, é o que fica bem no meio e é o que fica no final, certo? A primeira parte é o teste lógico, que deve ser avaliado como verdadeiro ou falso aqui nessa situação aqui, ó. Então, se por um acaso, né, baseado naquela planilha que nós estamos utilizando, vou utilizar aqui a plan 2, pronto. Certo? Aumentar um pouquinho aqui pra você. Então, ele diz assim, ó, aqui nessa situação aqui, ó, se A1 é maior do que A2, ele vai me retornar uma resposta, ó. Por que falso? Se eu colocar aqui A1 como número 3 e A2 como número 5, a resposta é falso. Por quê? Porque A1 não é maior do que 2. Agora, se eu alterar o valor aqui, ó, sinal de menor, a resposta será verdadeira. Então, isso é uma coisa que o Excel já me dá automático, o verdadeiro e o falso. Assim como ele trata o verdadeiro como número 1 e o falso como número 0, certo? É como a gente pode ver no exemplo aqui, ó, se eu colocar igual verdadeiro mais 8, a resposta é 9, porque ele entende que o verdadeiro é o número 1, ok? E se eu colocar aqui falso mais 8, vai dar 8, porque 0 mais 8 é 8, ok? Então, essa resposta aqui, ó, ele vai me dar, ó, A1 é menor do que A2, verdadeiro? Ou se eu colocar A1 é menor ou igual a 2, verdadeiro? Agora, se eu colocar aqui, se A1 é maior ou igual a 2, falso, né? Agora, se, por exemplo, eu colocar aqui o número 5, 5 é igual a 5, ó, e aí me dá verdadeiro. Tá, então isso é uma coisa, uma condição específica do programa, ok? Então, essa é a condição. Então, se essa situação for verdadeira, ele vai me dar verdadeiro, mas eu posso colocar aqui como uma segunda parte, ó, o segundo argumento, após o ponto e vírgula, representa o valor se verdadeiro, ou seja, o valor contido no segundo argumento é a resposta final se a função for verdadeira, né? Então, aqui nessa situação, ele tá me dando aqui, ó, oi. Então, se A1 for menor do que A2, a resposta é oi. Ok? Lembrando, se for texto, eu coloco entre aspas dupla, se for uma referência, eu coloco a célula, ok? E a terceira condição, ó, o terceiro argumento representa o valor se falso, ou seja, o valor contido no terceiro argumento é a resposta final se o teste for falso. Então, aqui é o seguinte, se A1 for maior do que A2, a resposta é oi. Ok? Se A1 não for maior do que A2, a resposta é tchau. Certo? Aí, retornando para o exemplo, se eu, por um acaso, colocar aqui, ó, igual se A1 for maior do que zero, e aí eu boto a resposta. Ok? Se não for, mentira, repara, tá entre aspas dupla, ó, ok, porque A1 é maior do que zero. Agora, se eu colocar aqui, por exemplo, menos um, mentira, porque A1 não é maior do que zero. Ok? Então, aqui eu botei entre aspas dupla, agora eu posso muito bem pegar uma referência, ó, certo? Ó, por exemplo, aqui dentro de a célula 5 colocar o OK, e aqui dentro da célula 6 colocar... mentira. E aí, como eu vou referenciar, ó, eu não preciso de aspas dupla, eu só coloco só o valor daqui, ó, de A5, e no outro eu coloco o valor de A6. Então, se A1 for maior do que zero, vai aparecer o que está contido em A5. Se não, o que está contido em A6. Ó lá. Mentira. Ok? Então, aqui eu tenho um exemplo, ó, se A1 é maior do que A2, oi e tchau. Aí, A4 é maior do que 3? Sim, é verdadeiro, ó. Buscar o valor que se encontra no se verdadeiro, que no caso é oi, a resposta é oi. Nesse outro caso aqui, ó, se A3 é maior do que A4, a resposta é 50. Se não, 250. Então, aqui, ó, 2 é menor do que 1? Não. Então, não vai ser 50, vai ser 250. E aí, tem umas praticazinhas aqui, ó, pra gente fazer. Dá um tempinho aí pra vocês fazerem. Certo? Aí, tem aí o gabarito. Ok? Lembrando que os cálculos, eles podem ser feitos dentro da função. Tá certo? Todos os cálculos, ó, A1 mais A1, é... A1 mais A1, mais 1, A1 mais 2. Ok? E é isso que eu tenho pra hoje aí, é essa frasezinha aí, ó. Não seja empurrado por seus problemas, seja conduzido pelos seus sonhos. E eu encerro aí essa videoaula aí. Espero que vocês tenham aproveitado esse momento. Falou! E aí E aí